O preço da ignorância eu sei, todo tanto é pouco e ainda não ganhei Doeu tanto, nunca mais fui pesado demais Estava certo nossa história, feito a bota e a espora Feito arroz com feijão, anarraio e zé tronão Mas nem sei, chove esse carivete eu perdi a perdão Foi o que eu pensei Quem falou que o tom não corre a paz Eu sou a raiva e a nação e as minhas mãos O que estou sentindo nunca foi demais Qual que essa moça fez aqui Qual que essa moça fez aqui Eu vivo num ar que só se não usava Só leito com os bichos, não sei nem falar O que essa moça fez aqui O que essa moça fez aqui Ai, 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 ai